Olha o passe, bom passe, Pedro saiu, goleiro, acabadinha! De um segundo gol, Maracanã em silêncio, Andrés Pereira cruza, subida, cabeçada e... Ela vem por baixo, arrasca a Eta, Pedro dentro da área, bateu, cruzado! De pé direito, joga lá do outro lado, subiu, Davi Luiz escora perigosamente, Pedro bateu! Rodinei tá dentro da área, por enquanto, a jogada seguiu, ele deu uma puxadinha, meteu o cruzamento, Pedro! Passou o Rodinei, Gabigol trouxe por dentro, bateu, espalma com esta sobra, Pedro! Gol! Já vai se mandando aqui do outro lado, olha o Gabigol! Pedro! Zagueiro aqui o Léo Pereira, tenta o cruzamento, é bom pra área, pintou! Felipe, ajeita pela direita, Gabigol pra Pedro, passou, olha o gol! Vai trazer um detalhe pra gente, vai bater dali, Vidal, Gabigol, Pedro! França é Everton, pé esquerdo no levantamento, toque pra trás! Gol! 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 Obrigado.